Os mais de 50 cães resgatados de uma rinha em Mairiporã no último sábado e do sítio de um dos criadores presos estão recebendo tratamento em diversas ONGs. Alguns ainda lutam pela vida. É, agora o principal problema não são mais as feridas das lutas, mas os rins sobrecarregados por anabolizantes. Hoje, nossa reportagem acompanhou o trabalho para recuperar parte desses animais e conversou com especialistas sobre os cuidados antes da adoção. Atena e Medusa. Essas duas fêmeas de um ano estão cada uma em uma baia. Foram salvas antes de brigar na rinha de sábado em Mairiporã. Sem marcas no corpo, possivelmente seriam submetidas à primeira luta. Escaparam das feridas externas, mas não de receber anabolizante, o que compromete os rins. Aliás, essa é agora a maior ameaça para esses outros quatro pitbulls, sobreviventes em estado clínico mais grave. Eles ainda têm risco de óbito. Na verdade, o que acontece? O pitbull é uma raça muito forte. Então, eles não demonstram realmente o que está acontecendo com eles. O rim deles é a nossa maior gravidade. O problema renal, ele não tem cura. Ele é crônico. Então, a pessoa que adotar esses animais vai ter que fazer o acompanhamento o resto da vida deles. São danos irreparáveis mesmo. Eles recebem o tratamento pela veia. Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Outros dois não resistiram aos ferimentos das brigas e morreram. Eles perderam muito sangue, eles estavam muito desidratados. E a infecção já tinha tomado todo o corpo deles, porque eles não foram atendidos logo em seguida da rinha. A gente fala que o antibiótico tem que ser dado muito rápido. Então, assim, quanto mais cedo você dá, depois que aconteceu o trauma, mais chance ele tem. E já tinha passado quase 18 horas até a gente realmente conseguir atendê-los, até a ação da polícia ser realizada. A recuperação física desses animais é apenas parte do trabalho. Depois que eles estiverem bem, eles vão precisar recuperar a parte comportamental. É que apesar de super dóceis com pessoas, eles foram condicionados a brigar com outros animais. E por isso, vão precisar reaprender a viver socialmente com animais, com pessoas, de forma pacífica e segura. Jean-Claude é referência em comportamento canino. Conhecido como o reabilitador de cães, há anos trabalha fazendo a ponte entre famílias e os animais, que precisam de ajuda para remodelar comportamentos. Entre eles, a agressividade. Sobre os pitbulls, ele alerta. A raça é forte, persistente, mas não violenta, principalmente com as pessoas. Para participar de rinhas, os animais são treinados e incentivados a brigar. O que acontece é que os pitbulls têm um poder de destruição muito grande. Diz-se que eles podem puxar até 30 vezes o peso dele. Então, se um pitbull pesa cerca de 30 quilos, ele pode puxar até 900 quilos. Por isso que o pessoal fala que ele consegue morder a uma pressão de uma tonelada. O problema dos pitbulls e dessa linhagem, e desses parentes próximos, Buterries, Staffordshire e outros, é que eles são cães gladiadores. A dificuldade do pitbull é em conviver com outros cães. Mas se for socializado desde cedo, e se você inserir ele num ambiente agradável e bem treinado, esse cachorro não representa perigo a ninguém. Aliás, diga-se de passagem, nas décadas antigas, anteriores aos anos 50, o pitbull era tido como um cão de companhia ou babá para dentro de casa nos lares americanos. Segundo Jean-Claude, que falou ao Jornal da Gazeta via internet, a reabilitação é individual. Cada cão vai exigir um tipo de abordagem. Leva tempo e paciência, mas é possível. Mesmo em casos de cães que matam outros dentro do ringue. Recentemente, no Centro de Psicologia Canina, que tem em Minas Gerais, ele recuperou o pitbull Olaf, que era obrigado a participar de lutas. Se não mudasse de comportamento, o animal corria o risco de ser eutanasiado. Então, o que é necessário? Fazer um bom trabalho de reabilitação, saber se ele tem saúde física necessária para uma boa castração, para uma cirurgia. Essa castração diminui o nível de testosterona desses cães, que pode facilitar a reabilitação, porque eles param de brigar por fêmeas no cio, por território e possivelmente por comida. Uma castração associada a uma boa reabilitação, você pode pegar tanto o pitbull como qualquer raça e indicar para que alguém possa continuar com o processo de treinamento em casa. No caso dos pitbulls, nós não recomendamos que ele vá para o lar para ser adotado por alguém, em casos de cães resgatados de rinha, em lares que já têm cães. Por mais que sejam reabilitados, o melhor é evitar futuros possíveis confrontos. O veterinário André Sotero Vital, preso na rinha de cães em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, foi demitido da Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Amazonas, órgão ambiental para o qual prestava serviços. Na madrugada do último sábado, a Polícia Civil de São Paulo o prendeu junto com outras 40 pessoas que estavam no local. Somente o organizador da rinha continua detido. Todos foram autuados por maus tratos a animais, resistência e contravenção penal de aposta em jogo de azar.